Mas vamos aprender então como é que podemos eliminar esse frio nas mãos, nos pés e até tentar perceber as causas para que isso aconteça. Com quem, com quem, com quem? Com o nosso especialista André Dourado. Ora, viva André. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Olha, antes de mais, muitíssimo obrigado por estares connosco neste feriado. Sei que não é fácil e portanto o meu agradecimento maior é por estares connosco. Mas vamos falar sobre isso, não é? Exatamente. O frio nas mãos, nos pés, nas extremidades, como dizia há pouco. Exatamente. Vamos falar sobre como resolver e ajudar a tratar também problemas de mãos frias e pés frios. É uma questão de circulação as principais causas para que isso aconteça. É, principalmente um problema de circulação também. Há outras causas, a medicina chinesa explica de outro ponto de vista, mas existe, acima de tudo, nestas pessoas têm tendência a ter as mãos frias, os pés frios, um problema vascular da periferia. Ou seja, as mãos e os pés tendem, com o frio, os pequenos vasos capilares, a contraírem-se. E ao contraírem-se não chega sangue às extremidades, portanto arrefece mais rápido. Ah, ok. Então, a primeira coisa que vamos fazer é algo que já falamos na semana passada, que é o nosso chá de gengibre. Não poderia deixar de ser. Uma maravilha. Portanto, já tem aqui a aquecer. Eu vou voltar a fazer, enquanto depois trabalhamos aqui outra técnica. E o chá de gengibre ajuda? Ajuda bastante. O chá de gengibre que vai fazer é... Não, aquecer, aquece o corpo todo. Exatamente. Funciona com o sistema de aquecimento, mas não vamos fazer só o chá de gengibre. Hoje, por causa do sistema de vascularização, o que vamos fazer é juntar ao chá de gengibre uma planta que ajuda a chegar mais sangue à periferia. Portanto, é um vasodlatador periférico. Essa planta já é bastante conhecida dos portugueses e é das plantas mais vendidas no mundo inteiro, Ricardo. Que é? Que é esta que está aqui à frente, chamada ginkobiloba. Já ouvi-te falar. Por esse nome, não. Eu ginko com água tónica e já. Gink, sim, agora parte de loba. Como é que dizeste? Ginko biloba. Ah, sim, está bem. É ginko biloba. É o ginko e... Ginko biloba, mais conhecido por... É uma planta. Aliás, tem uma história muito engraçada. Ela ficou mundialmente conhecida porque dizem que foi a única árvore que resistiu à bomba atómica de Hiroshima. Portanto, num mosteiro lá perto, foi a única planta que ficou de pé e não foi afetada pela radiação. Mas não há nenhum nome mais comum? Ginko. É? É sério? É, ginko-gó. Que engraçado. Eu pensei que estávamos mesmo a brincar. Não, mas... Porque ela está a dizer, é conhecida, é muito conhecida, é muito conhecida. Não, é muito bem. Se de repente avança com o ginko biloba, upa-upa. É uma planta que existe de medicamentos. É muito utilizada para pessoas que têm problemas de memória. Depois não me lembro. Não tenho tomado. Até aquela célebre parábola, aquela célebre história do Pedro e o Biloba. É. Nós hoje, por acaso, vamos falar da Cinderela, mas é outra coisa. É verdade. Adoro isto. Mesmo. Temos que fazer primeiro os chás de gengibre, como eu expliquei semana passada. Vai ter que ferver um pouquinho, lembrando. Não usei o raspador de cenoura. Usei um processo mais tradicional, que é cortá-lo em... Cortá-lo em juliana. Exatamente. Juliana. Não é o corte que fizeste, é Juliana. E agora está, então, a ferver 5 minutos. Quando ter pronto, adicionamos as folhas de ginko biloba. Ok. E está feito. Vou provar. Só podemos adicionar no final. Vou provar. Portanto, o chá, no fundo, serve para o aquecimento interior, corporal, e acaba por retirar também frio às extremidades. E a planta que falas, ginko biloba, ginko para os amigos, acaba por beneficiar a circulação nas extremidades. Exatamente. Portanto, ajuda o sangue a chegar melhor às extremidades, às mãos e aos pés. Certo. Ela funciona como um vaso de latador periférico e ajuda a chegar sangue tanto às mãos como aos pés, como ao cérebro. É por isso que é usado para a memória. Mas foi proibida agora no... Foi proibida a utilização agora no Paris-Saint-Den-Saint. O encontro de branco. Olha que nós temos agora 3 minutos e até mais fazer. E diz-lhe que favorece o aquecimento global. É isso. Muito bem. No encontro. Então, Ricardo, para além do chá que devemos fazer com ginko biloba e gengibre, devemos ver durante o inverno todo para favorecer então a chegada de sangue às extremidades, vou ensinar aqui uma técnica de hidroterapia muito simples e que pode ser aplicada em casa facilmente. Esta técnica tende a funcionar como uma espécie de ginástica para os pequenos vasos sanguíneos periféricos. O que acontece é que estes vasos não respondem corretamente às diferenças térmicas e o que fazem é que entram uma espécie de... A gente chama de estianose. O processo de oclusão do vaso. O vaso fecha e depois não consegue abrir. Então o que é que devemos fazer aqui? Vamos tentar fazer um exercício para melhorar essa capacidade de dilatação do vaso sanguíneo periférico. Para tal, fazemos uma espécie de ginástica, de hidroginástica, que é um processo muito antigo, mas muito eficaz. O que é que... como é que se faz? Basicamente, alternando a água quente com a água fria. Vamos ficar um minuto com as mãos em água quente. Devemos sempre começar pela água quente. Ricardo, nunca pela água fria. Podia ser os pés. Neste caso, vamos fazer com a água fria, certo? Um minuto na água quente e depois estamos dois segundos na água fria. Voltamos à água quente e voltamos à água fria. E isso ajuda a circulação também, não é? Exatamente. Quando estamos a mão na água quente, os vasos vão começar a dilatar. Um minuto, podes contar. Está bem? Vou pôr aqui um quenómetro. Não vale a pena. Não vale, Alberto, é porque só temos três, senão dois acabam por não fazer tudo, não é? Aliás, um minuto e meio de serão meio agora. Tens que colocar as mãos aí. Está suficiente quente, Ricardo. Tem que estar quentinha. Está quentinha. Porque é importante que seja bem quente sem queimar para os vasos poderem dilatar. E depois passar para a água fria, não necessário que esteja gelo dentro. Basta que a água esteja à temperatura que sai da torneira no inverno. Certo. É suficiente. E o choque térmico tem que ser rápido, não mais que dois segundos, que é para não danificar os vasos sanguíneos. Ah, ok. Portanto, é uma pequena ginástica que vai fazer com que eles se contraiam e dilatam rapidamente. Quando se faz essa mudança da água quente e se dá o choque na água fria, é, digamos, é aceitável pronunciar algum tipo de, digamos... Vernáculo. De vernáculo. Em termos morfológicos... Não. Não. Você pode dizer, ah, bolas! Não, não... Sim, podes mudar. Então vamos, dois segundos... Diz, diz! Um, dois, e passas para a água quente outra vez. Ah, é mais agradável. De facto, é mais agradável. Diz ao menos, diz ao menos poxa. Portanto, se eventualmente fizermos isto também com os pés, durante quanto tempo? A mesma coisa. Um minuto, água quente, dois segundos na água fria. E depois dez minutos, três vezes. Três vezes. Eu aqui não vou poder, temos que saímos assim. Olha, não faças aos pés. Três vezes. Então, volta à água fria. Sim. E lava... Aí o final é a água fria? Sempre terminamos na água fria e depois temos que secar as mãos e esfregar bem na toalha. Ok. Eu não fiz as três vezes como perceberam, mas por uma questão de tempo. Esfrega com vigor. Com vigor. Exatamente. Tirar a pele. Não, eu não deixo a cama da toalha, que isto é que dá para amanhã. O importante é que... Só volta bem. Todo eu estou... É que só falta mais uma semana para ela ir para lavar. O importante é que no final terminamos sempre na água fria, durante dois segundos. Água quente, um minuto, dois segundos, água fria. Exatamente. Um minuto, água quente, dois segundos, água fria. Um minuto, água quente, dois segundos, água fria. Limpamos. Limpamos. Bem. E quando limpamos e esfregamos as mãos, tem que acontecer imediatamente uma sensação de aquecimento das mãos. Olha, eu senti aquecimento um bocadinho global. Não sei se isso pode acontecer ou não, mas as mãos têm. Ricardo, se as mãos não aquecerem, então as pessoas têm que fazer mais tempo na água quente. Em vez de um minuto, façam dois minutos à água quente. O importante é terminar sempre na água fria e no final esfregar bem as mãos com a toalha e sentir uma sensação de aquecimento. Como quando tomamos banho na água quente e terminamos no doce com água gelada e passamos a toalha e imediatamente sentimos um calor corporal. É essa a reação que procuramos com este tratamento. Que engraçado. Eu faço às vezes isso. E essa sensação de aquecimento é muito positiva porque é uma espécie de ginástica para o sistema vascular e permite com que ele fique mais forte e mais elástico também. Muito bem. Ouviram? Sigam então estes conselhos. Não se esqueçam do chá que eu vou tomar daqui a pouco. Gengibre e gin-loba. Gincóbio-loba. Exatamente. Só por aqui um pouquinho de gin-góbio-loba. Medicinas naturais é com quem sabe e é no Grandes Manhãs com André Dourado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ti. Obrigado. Tens as mãos quentinhas, não tenho? Acho que... Mais quentinhas que tu és. Olha, podes fazer agora. Podes fazer o exercício.